Música Está no ar o programa Designo. O programa tem por objetivo mostrar os sonhos e ideais das nossas crianças. E para contar melhor para vocês, a nossa convidada especial de hoje é a idealizadora do programa, a Simone Stephens, que vai contar para nós como é que vai funcionar este programa. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Tudo bem. Prazer. Prazer, que bom que a gente está juntas nesse projeto. Vou deixar para te explicar. Uma alegria imensa poder, nesse dia, estarmos aqui. Para nós é um dia muito especial, mas é um sonho que começou há, no mínimo, dois anos atrás. Num passeio ao litoral, no sair do supermercado, olhar para dois menininhos sentados no chão, um olhar triste, sem brilho nenhum no rosto. E logo o pensamento veio. Por quê, né? Essas crianças, quando crescerem, qual o futuro delas? Se cuidássemos delas enquanto são crianças, cuidássemos dos sonhos delas, que futuro brilhante teremos? E a partir dali, meu coração ficou muito incomodado. O tempo inteiro, pensando, refletindo. E algo que não deixou meu coração descansar. E até o dia que eu perguntei pra Deus, Deus, o que faço eu com essa informação? O que faço eu com esse sentimento? Não me sinto capaz, nunca fiz um trabalho num porte desses. Porque fazer algo pra meia dúzia de crianças, e de que forma envolver, né? Crianças, jovens, adolescentes. E aí Deus me fez lembrar, porque se diz, né? Trabalha-se com as ferramentas que se tem na Apoliana. Onde comecei a me dar conta, assim, do canal da TV, da comunicação. E aí Deus me levou a lembrar de um projeto que se teve com umas crianças da Escola José Bonifácio, daqui de Novo Hamburgo. E eu amei fazer aquele projeto com eles, era do Mais Educação. Era tão lindo ver eles atuando, a alegria deles com aquele microfone na mão, se sentindo importantes. E aí começou a me dar uma saudade deles, daquele momento. E Deus falando pra mim, né? Ouvindo claramente a voz dele. Que usa-se as ferramentas que se tem. E nisso eu fiz contato com a Manu, que ela tá aqui conosco. Vem, Manu, com a gente. Então, assim, a Manu fez parte daquele projeto, né? Que é um... Eu creio que agora, iniciando o programa, a gente vai ter condições de falar com cada um deles, né, Manu? Que fez parte com a gente. Tem curiosidade de saber como eles estão. E foi uma alegria tão grande quando eu consegui contato novamente com a Manu. Eu disse, Manu, o que você tá fazendo? Como é que tá a sua história? Como é que foi participar naquele momento com a gente, né? Ali, daquele programa. E perguntei pra ela e agora eu pergunto. Né? Como é, Manu, pra você que já teve essa experiência e agora está de volta, né? Podendo ter essa oportunidade. Pra mim tá sendo muito bom estar aqui de novo. Por encontrar vocês. Tá sendo muito legal porque a gente faz muitas amizades. E a gente sempre tá aprendendo. E pra mim tá sendo, de verdade, muito importante. Benção, né? E a Manu contando, assim, da trajetória que ela vinha fazendo. Da mudança de vida dela, né? Dela ter um encontro com Deus. Um entendimento maior do que é servir ao outro. Cuidar do outro. Ela faz trabalhos sociais. Nada disso eu sabia, né? Desse amor dela, desse encanto dela com as crianças, principalmente com os jovens. Ela participa muito. Então isso veio só a confirmar. Logo em seguida veio a Poliana. Né? Que é bênção de Deus. E a Poliana veio dizendo. Eu preciso fazer alguma coisa na comunicação. Me contou toda a experiência dela. Na SBT, na Record, todas as experiências que ela já... Na Band também, né? Então, assim, é... Que era uma das necessidades que eu sentia. De ter alguém com um pouco mais de experiência de televisão. Pra trabalhar com esse público jovem. Então, hoje nós estamos com um time completo. Temos a Silvana também, que logo, logo ela vai se apresentar. A Silvana que tá, né? Uma apoiadora aí desde o início. Que eu compartilhei muito com ela dos sentimentos que vinha tendo. E a partir desse momento eu sei que é sua bênção. É muita alegria. É difícil expressar tudo o que tá aqui dentro. Só o dia a dia vai mostrar. Porque... Sabe quando tu tem um sonho que tu consegue enxergar lá? O que vai significar pra um jovem ter acesso a lugares que normalmente no dia a dia dele não tem. Ele não tem por que entrar em determinadas empresas. Ele não tem por que falar e alguém dar atenção pra ele. Se ele não tiver um motivo pelo qual abordar aquela pessoa. E a pessoa também vai se sentir gratificada em poder passar da experiência dela. A auxiliar, porque a vida não se constrói de uma só, em um só momento. Ela é feita de muitos momentos. A construção na vida de um jovem não se dá só pelo ensino do pai e da mãe, dos irmãos. Mas de todos aqueles que cruzam no caminho de um jovem. E a gente tem oportunidade como essa, rica, muito rica. De nós chegarmos e dizer... Tem oportunidade pra você. Qual é o teu sonho? O que você almeja? O que você gostaria de ser? Pra Manu, que sonha em ser uma professora. Uma profissão aí que... Se ouvir dos teus mestres hoje, é muita... Insatisfação, muitas vezes. E o jovem sonha em ser um professor. Por quê? Porque é um dom, é um talento. Não importa as dificuldades. Importa, sim, ser feliz naquilo que faz. E é isso, né? As pessoas serem felizes com aquilo que elas desempenham. Por quê? Porque tá no sangue, tá no DNA. É um talento que Deus deu. E nada melhor do que a gente estar fazendo aquilo que a gente se identifica. É o que nos traz felicidade. Gostaria que a Poliana falasse um pouquinho. Sim, pra mim, como pra todas vocês, é uma alegria. Porque quando nós temos muitos sonhos, às vezes, a gente olha pras ruas, olha pro jovem, pra criança, pro adolescente. A gente vê o problema, mas não faz nada por esse problema. Então, ter encontrado a Simone já com uma equipe pronta, pra poder colocar literalmente a mão na massa e ajudar essas crianças, adolescentes, a realizar os seus sonhos, a resgatar valores, a instruir, a ajudar na educação e fazer a nossa parte como cidadão brasileiro, eu acho que vai ser muito importante, é uma alegria pra mim. E eu tô disposta a ficar aqui o tempo que precisar pra que a gente realmente comece um trabalho lindo e que dê muitos resultados, não só pra região do Vale dos Sinos, mas também pra toda a região gaúcha, né? A gente tem muitas cidades e nações a conquistar. Então, a gente vai começar num tempo pequeno, num lugar pequeno, mas que a gente espera que em pouco tempo vai abranger a várias regiões do nosso Rio Grande do Sul. E quem sabe até pro Brasil, né? Então é isso, estamos felizes e agora fique conosco porque o nosso quadro vai continuar e vai continuar com a Manu nas ruas entrevistando você jovem, crianças, adolescentes que vão estar expondo as suas opiniões. Segura aí, não sai daí. Oi, eu sou a Manu e tô aqui no centro de Novo Hamburgo para convidar os jovens pra participar do desafio Hashtag Venho Pra Mesa. Vamos comigo. Tô aqui com a Rúbia, ela tem 15 anos e eu quero te fazer uma pergunta. Tu é acostumada a fazer refeição com a tua família no almoço ou na janta? Sim. E é todo mundo junto? Sim. E você sempre ficando no celular, assim, com a TV ligada ou vocês não têm esse costume? Geralmente quando mexem no celular é uma xinga, né? Sim. Mas a TV fica ligada, mas lá dentro daí não faz. Sim. O Hashtag Vem Pra Mesa é um projeto que tem que estar reunido com toda a tua família ou no almoço ou na janta, sem celular e com a TV desligada, todo mundo junto e reunido conversando. Daí tu tem que fazer um vídeo ou tirar uma foto e mandar pra gente nesse momento e falar, assim, durante o vídeo como foi essa experiência. Tu topa participar? Sim. Topa? Tô. Tu topa participar? Tô. Então vocês topam participar do Hashtag Vem Pra Mesa? Tô, sim. Sim? Sim. Tu topa participar? Eu topo. Topa? Sim. Tu topa participar? Sim. Davi, tu costuma fazer refeições, almoçar, jantar com a tua família? Sim. E é com o celular, com a TV desligada ou não? Eu gosto de sempre ficar vendo vídeo enquanto eu como, só que eles não deixam, né? E eu desligo o celular e tenho que comer sem... Faço televisão sem nada. Então o Hashtag Vem Pra Mesa é um projeto que tu tem que estar reunido com a tua família, tu tem que almoçar ou jantar com eles e gravar um vídeo ou mandar uma foto de vocês nesse momento jantando ou almoçando juntos, sem TV e sem celular. Pode ser? Tu topa? Topa. Então foi isso hoje, agradeço a todos e vamos com nossos apoiadores. E logo, logo, volta com o apoio aí. O restaurante Vem Cato é seu ponto de encontro com um delicioso buffet de comida caseira e uma variedade de sobremesas, aberto de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E lembre-se do Vem Cato para realizar eventos corporativos e festas, do batizado ao casamento, da sua formatura ao encontro com os amigos, na entrada de Novo Hamburgo, na avenida Frederico Link, em frente a Carburgo. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Escola, beleza e forma, formando cabeleireiros e deixando você mais bonita. Fone 3582-9039, 3582-9039, na Pedro Adams Filho, 5025, no Calçadão de Novo Hamburgo. Venha conferir a coleção outono-inverno da loja Identidade. Fone 3527-3595, 3527-3595. Página do Instagram, arroba IDOficial, na Joaquim Nabuco, 261, ao lado do shopping, no centro de Novo Hamburgo. Em tempo em que os celulares, as televisões de LED e todos os computadores invadiram as nossas casas, nós resolvemos mudar um pouco essa característica de uma família atual brasileira. Então, nós formamos aqui uma mesa, onde nós convidamos os jovens, através dessa hashtag que vocês viram, da Manu, nas ruas, perguntando se o jovem topa ter uma comunhão com a sua família em sua mesa. Nós queremos agradecer aqui a Cucas e Delícias por esse lindo e gostoso café que nos oferece essa tarde. E nós vamos participar aqui com eles comendo, degustando do que nos foi servido. E eu vou apresentar eles para vocês agora. Como é que é o teu nome? Meu nome é Cassiane, eu tenho 16 anos e eu venho de Votir. Ok. Meu nome é Denis, tenho 17 anos e sou aqui de Novo Hamburgo. Ok. Meu nome é Gabriele, eu tenho 16 anos e sou aqui de Novo Hamburgo. Ok. Meu nome é Rúbia, eu tenho 15 anos e sou aqui de Novo Hamburgo. E a nossa é a Manu, né Manu? Bem-vinda, né? Tu que fez a matéria nossa externa. É muito bom estar aqui hoje participando dessa mesa com vocês e está sendo muito legal essa experiência. E tu é bem-vinda conosco. Bom, já que a situação é, existe a TV na nossa casa, como existe aqui no nosso cenário, mas ela está desligada. Existem também os nossos celulares, mas eles não vão pertencer a essa mesa hoje. Nós já vamos estar aqui simbolizando o que nós queremos fazer em casa. É curtir e aproveitar o amor da família e aproveitar o tempo com a nossa família. Então vamos guardar nos celulares, cada um guarda o seu. E eu queria perguntar para os nossos convidados se vocês já participaram. Alguém aqui já teve algum programa de TV, já tem essa intimidade com televisão, com câmera, vocês estão nervosos? Como é que é? Eu mesmo já participei aqui de um telejornal. Era para uma entrevista sobre um outro curso que eu estava fazendo nas BEM também, que é de desenvolvimento de habilidade social. Onde eles pegam jovens que são mais retraídos, mais nervosos, mais difíceis. Para trabalhar a desenvoltura. E aí começam a desenvolver esse curso, trabalho em equipe, a liderança neles. E aí eles queriam saber como é que funcionava esse projeto e um pouco sobre o curso que a gente está fazendo agora. E você sente que isso deu um resultado já para ti? Deu um resultado. Antes eu era muito mais deprimido. Não ia conseguir estar aqui hoje. Dá para ver. Que bom. E tu gosta de televisão? Eu gosto. É, gosto do ambiente da televisão. É, eu? Eu só não decorei ainda o nome de todos. Então eu vou passar para ti. Você já participou alguma coisa? Não, nunca participei. Mas eu acho muito interessante. Eu sou um pouco envergonhada. Um pouquinhozinho, aquele nervosinho, né? Mas a gente sabe que o friozinho da barriga faz parte, né? E você já participou em alguma coisa? Não, também não. Eu nunca tive essa experiência, mas eu estou achando bem bacana. Mas curte a televisão. É, que bom. Bom, quem já participou com a gente foi a Rúbia, né? Que foi uma das entrevistadas, a primeira entrevistada do hashtag Vem Pra Mesa, da Manu. E a gente vai agora conferir com vocês aí como é que foi o hashtag Vem Pra Mesa. Que ela gravou o vídeo na casa dela e nós vamos conferir agora. O projeto hashtag Vem Pra Mesa, no qual a gente tem que tomar café ou jantar com a família reunida, sem telefone ou TV ligada. E do qual a gente já participa todos os dias, porque a gente sempre almoça ou janta sim. Tchau. Minha mãe não abre mão disso, não. Gostaram do vídeo da Rúbia? Rúbia, você quer fazer algum comentário para nós? Como é que foi a tua experiência, alguma coisa extra que aconteceu antes ou depois? Como é que foi o convite para a tua família? Ah, foi bom, porque na verdade a gente já costuma almoçar todo dia, jantar junto. Mas daí a gente só foi mexendo o celular um pouquinho, mas isso foi bom, assim, foi com o tranquilo também. E tu acha que vai ser interessante continuar assim, você topa continuar? A tua família toparia todo mundo permanecer sem celular na mesa? Sim, porque a gente quase não conversa daí, a gente conversa daí, tipo, fala dos problemas do dia e as coisas que acontecem. Os problemas não, as coisas boas que acontecem, na verdade. Porque às vezes a gente está dando mais importância para pessoas que estão tão longe, distantes, que a gente mal conhece às vezes, e a família que está na mesa conosco, a gente não está dando bola. Eu vou pegar meu celular um pouquinho, para fazer um exemplo, tá? É só um exemplozinho aqui. É mais ou menos assim. O filho, não sei o que... Ah, mãe! Aham! Beleza! Tá, pai! E as pessoas não tiram mais, os nossos jovens não tiram mais os olhos do seu celular. E muitas vezes assim, da televisão, do computador. Então, é justamente isso que a gente quer desmistificar. É trazer a reunião familiar com uma importância que ela tem como um ambiente sagrado. E eu estava assistindo um vídeo esses dias, onde mostrava um pai que estava todo dia chamando a atenção do seu filho. E justamente ele estava vendo que o erro estava nele, porque quando o filho chamava, ele estava sempre ocupado com o celular também. Então, na verdade, é uma família que tem que se propor a fazer, daquele momento, um ambiente familiar mesmo, de amor, de confraternização, de um saber como é que o outro está. Isso que nós queremos resgatar nesse dia com essa mesa aqui, que aliás já está abençoada por Deus, né? Que é importante a gente sempre que está a postos à mesa fazer uma oração, que Deus abençoe. E já podemos comer, porque afinal não é cenário, né? Ele é real, né? As cucas são de verdade, os pãezinhos são de verdade, a rosca também. Vocês podem comer, tomar um chocolatinho quente. E eu vou perguntar para a Manu. Manu, como que é na tua casa? Você disse que você já tem um ambiente que já favorece a isso. Você já tem esse costume, né, gente? Sim. De ter esse cuidado. Sim, lá em casa a gente sempre almoça junto e lá já virou regra, é sem celular na hora do almoço. Então, a gente já está acostumado e desde o tempo a gente sempre almoça junto. E tem o bate-papo em família e isso é muito importante. E hoje eu estou aprendendo, entrevistando e eu aprendi realmente que isso faz diferença. Que bom, né? Que bom, né? Porque eles estão hoje na primeira vez que são convidados aqui a estar conosco na mesa. Então, eu quero perguntar para vocês se os três topam, ou se um individualmente, e o que vocês pensam sobre isso. Vou começar por ti. É muito interessante isso e é muito importante essa abordagem do programa. que realmente tem muitas famílias que não conversam entre si. E é uma coisa triste, porque o pai e o filho, ou a mãe e a filha, né, independente, eles precisam ter uma relação, esse contato. E eu gostei da ideia bastante. Que bom, muito topo fazer um videozinho para a gente também na nossa casa. Tu mora com teus pais, ou como é que é a tua relação com a família? Sim, com os pais e duas irmãs. Duas irmãs. E vocês, como é que é hoje? O que acontece hoje? Vocês já têm um ambiente propício, que favorece essa tua gravação? Ou você vai ter que dar uma chamadinha neles e... Não, é tranquilo. Assim, o almoço, realmente, meio dia, assim, durante o decorrer da semana, não. Porque é muita correria, trabalho, eu moro em Bati, vem para o avô, porque eu não tenho como almoçar em casa, porque eu saio direto da escola, né, veio para cá. Mas, janta, o próprio café, é todo mundo junto. Ok. E muitas vezes é normal o jovem ir um para o sofá, outro para o seu quarto, outro se trancar lá do outro lado, e às vezes até a mãe ou o pai ficar sozinho na mesa, né, é muito normal. Como é que é na tua casa? Bom, eu moro com a minha avó junto, né. Então, muitas vezes acontece um almoço em família, que é a família inteira em geral, e aí tu tem a lembrança de quando tu era pequena, que alegre, aquelas crianças correndo pela casa. Ambiente familiar. Ambiente familiar. E hoje é uma realidade que, tipo, vem toda a família e fica todo mundo no celular. Então, eu também... Achou interessante. Achei muito interessante. Porque voltar a essa alegria, todo mundo animado, conversando, ia ser muito legal. Porque é uma coisa que tem que começar pela gente, né, nós temos que fazer a diferença, a gente não precisa esperar pelos pais ordenarem isso, né, nós podemos fazer a diferença na nossa casa e convidá-los com muito amor a fazer isso, né. E você? Então, eu moro com a minha mãe e com a minha avó, e pelo fato de eu trabalhar, durante a semana, assim, eu também não consigo almoçar com eles. E quando eu chego em casa, do trabalho, pelo fato da minha avó ser uns caras de idade já, acontece que ela já jantou, aí eu acabo ficando, assim, sozinha, né. Jantou depois. Mas, assim, frente a semana a gente tenta se reunir, tenta juntar meu pai e a mulher dele. Final de semana. Então, assim, eles não dão. Então, a gente consegue, não sei, não sei. Então, tá muito bom deixar um pouco a tecnologia de lado e reunir a família, conversar, ver como foi o dia, a semana, uma novidade, tá? Aquela coisa de perguntar como foi o dia, como estão as coisas. É bom. Bom, eu vou aproveitar a presença dos jovens da Asbem, e para quem não conhece a Asbem, a Associação do Bem-Estar do Jovem, da Criança e do Adolescente. E aí eu vou perguntar para vocês, se vocês topam também, assim como vocês toparam, convidar os jovens que estão lá na Asbem com vocês, a também participarem da hashtag Vem Pra Mesa, gravarem os videozinhos para a gente também, e ver se eles topam também agregar e familiarizar a família, a trazer a família à mesa. Pode ser? Vocês topam também? Porque vocês vão fazer, eles vão gostar, e aí a gente vai fazendo uma família, né? Fazendo a diferença nas nossas casas, pode ser então? Bom, vou perguntar para a Manu, então. Manu, eu acho que ficaria legal tu deixar um convite para os jovens que estão nos assistindo, a vir participar também desse desafio, né? Sim. Bom, esse convite é para todos vocês, e façam, vocês não vão se arrepender, porque é muito legal e importante, e isso com certeza vai fazer diferença na vida de vocês. Então, esse desafio não fica só para as pessoas que estão aqui, e sim para todos que se propõem a fazer isso. Façam, porque é muito legal. Então, eu reforço o convite que a Manu fez para vocês, jovens que querem participar do hashtag Vem Pra Mesa, participe enviando para nós também o seu videozinho, né? Mostrando que você conseguiu conquistar lá na nossa família um tempo sagrado de desligar o celular, ficar sem televisão e só cuidar ali, ter um cuidado especial naquele momento da sua família, né? Isso é importante para nós aqui, esse é um dos objetivos do nosso programa, é resgatar valores familiares e potencializar o que já tem dentro dos jovens que é tão bonito, né? Então, nós queremos finalizar agradecendo a Cucas e Delícias, que nos serviu com essa gentileza, esse carinho lá, um beijo no Elir, a Carlomana Identidade, que me veste hoje, que é a nossa parceira, o Gil da Beleza e Forma, lá do Calçadão, um abraço, e também a Kira, esteticista, um beijo no teu coração, Kira, e obrigada pela parceria. E você, então, que for enviar os vídeos, então, está todos nos nossos créditos aqui, está como você enviar o nosso contato também. Bom, e para finalizar o programa de hoje, então, eu vou ficar aqui comendo e degustando também, junto com os jovens, nossos convidados, afinal, né, a mesa está farta e nós vamos aproveitar. Obrigada pelo carinho de todos. Amados, temos um texto em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que diz o seguinte, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ele for idoso, não se desvierá dele. Para nós é muito importante esse versículo, porque ele tem tudo a ver com o nosso programa, na verdade, ele é a cara do programa, porque o que é esse caminho que a criança deve andar? É um caminho de valores, é um caminho de verdade, é um caminho de vida, que nós encontramos em Cristo, nosso Senhor Jesus, mas que no dia a dia da vida da gente, a gente pode resgatar esses valores e colocar em prática tudo aquilo que nós temos e sabemos que é de origem do bem e não do mal. Nós entendemos que a sociedade tem valorizado nas nossas televisões muito a origem do mal, mostrando só que não vale mais a pena, que tudo já está perdido e que já não tem mais jeito. A nossa visão é de que tem jeito sim, que tem resgate sim, que tem valores sim, e que a gente pode fazer a diferença através de nós mesmos. Vamos começar então. Mão na massa, que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. O restaurante Venkato é seu ponto de encontro com um delicioso buffet de comida caseira e uma variedade de sobremesas, aberto de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E lembre-se do Venkato para realizar eventos corporativos e festas, do batizado ao casamento, da sua formatura ao encontro com os amigos, na entrada de Novo Hamburgo, na Avenida Frederico Link, em frente a Carburgo. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Escola, beleza e forma, formando cabeleireiros e deixando você mais bonita. Fone 3582-9039, 3582-9039, na Pedro Adams Filho, 5025, no Calçadão de Novo Hamburgo. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da loja Identidade. Fone 3527-3595, 3527-3595. Página do Instagram, arroba IDOficial. Na Joaquim Nabuco, 261, ao lado do Shopping, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3697-3593, 3527-3595. Se inscreva no canal, ative o sininho com 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 o sininho. Legenda Adriana Zanotto